Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta quarta-feira, meio de semana, dia 18 de maio de 2022. A partir de agora o Nilson Araújo levando para você as principais informações da nossa cidade, da região metropolitana de Campinas, do Brasil e do mundo. E você pode participar aqui junto comigo através do WhatsApp 997-824426. Fique à vontade para você enviar as denúncias, reclamações, problemas aí do seu bairro, da sua rua. Participe, viu gente? Fique à vontade mesmo. Vai compartilhando aqui o nosso Jornal de Hoje, edição do Jornal da TV SB Notícias. Clique no gostei e ative o sininho. Olha, alerta, né? Cidade americana, casos de dengue e sexta vítima, sexta vítima fatal na cidade americana. A prefeitura ontem levou a informação à imprensa, mais uma morte ocasionada pela dengue aqui na cidade americana. É lamentável. Os cuidados que você deve ter, a gente sempre está aqui ressaltando esses cuidados, a limpeza, a nebulização, o fumacê que as prefeituras têm se intensificado. Mas é algo impressionante. Sexto óbito causado pela dengue, uma mulher de 84 anos, moradora do bairro São Manuel. Ela faleceu no dia 30 de abril e aí foi confirmada, então, ontem na cidade americana. De janeiro até o dia 16 de maio, o município registrou 3.961 notificações de casos suspeitos da doença, dos quais 2.642 foram confirmados positivos e 1.194 descartados negativos. 125 casos aguardam o resultado do exame, né? A prefeitura de americana continua intensificando a nebulização. Olha, esse mosquitinho aí é o que vem causando terror para toda a nossa região, tá bom? E você de Santa Bárbara do Oeste também deve tomar cuidado, claro, sem sombra de dúvidas. A limpeza é fundamental no fundo do seu quintal, né? As caixas d'água, as calhas. Gente, preste muita atenção. Nós devemos, sim, sem sombra de dúvidas, cobrar por parte do poder público. Mas nós, como cidadãos, também devemos fazer a nossa parte. Olha, teve um acidente. Vamos falar do acidente já? Um acidente Mato Grosso, né? O veículo ia para a Sinop, uma tragédia anunciada, né? Onze mortes, foi isso? Onze pessoas morreram nesse acidente de ônibus, entre o ônibus e uma carreta, né? Infelizmente, lamentavelmente, na BR-163 Mato Grosso, né? Olha aí, envolvendo esse ônibus, envolvendo este caminhão. De acordo com a Polícia Militar Federal, o ônibus transportava 45 passageiros. O motorista do veículo ficou preso às ferragens, teve o braço amputado no momento da batida. Mas foi encontrado com vida. Ele está em estado grave no hospital. Em nota, a Expresso Itamaraty informou que um representante da empresa foi encaminhado ao local do acidente para dar suporte às vítimas e familiares. Motorista de um aplicativo, vocês estão lembrados desse caso aqui em Santa Bárbara do Oeste? Gilberto Carlos de Falcão. Filho de 35 anos, acusado de matar a tiros o feirante Lucas. Isso ocorreu aqui em Santa Bárbara do Oeste, em 6 de maio do ano de 2019, dentro de uma farmácia no bairro São Francisco. Ele foi condenado a 18 anos e 8 meses de prisão em sessão do júri, que ocorreu no início da semana aqui em Santa Bárbara do Oeste. Essa farmácia fica ali na Rua Chavantes, esquina com a Rua Tupis, no São Francisco. O feirante Lucas da Silva Paulino, na ocasião, na época, com 28 anos, casado, morador do mesmo bairro, foi morto a tiros enquanto comprava medicamentos. Assim que a vítima entrou no comércio, veio logo atrás um indivíduo trajando bermuda clara, camiseta vermelha e boné. Ele foi em direção a Lucas, está vendo? Olha aí, olha lá, o Lucas é esse que está no balcão. O rapaz, o Gilberto é esse que está de camiseta vermelha, boné preto, atrás. Ele entrou na farmácia e efetuou três ou quatro disparos contra a cabeça do Lucas. E fugiu em seguida, sem ser identificado. A esposa de Lucas estava dentro do carro, do lado de fora da farmácia. E foi possível localizar o veículo do acusado, em virtude de um rastreamento. Então, ele foi condenado a 18 anos de prisão. Um homem foi preso no início dessa semana em Hortolândia, após ser flagrado por policiais militares com uma carga roubada, minha gente. Isso mesmo. Na rua Jaime Pinheiro, olha aí, Nova Veneza, Sumaré, foi acionado por uma empresa de rastreamento, a polícia, sobre o possível roubo dessa carga. É uma carga de perfumes, cosméticos e produtos de higiene. A empresa forneceu os dados onde estaria o veículo e aí, com essas informações, chegaram até a rua Guamirim, no Jardim Primavera, em Hortolândia, onde encontraram o criminoso e também o veículo roubado. A carga, a parte da carga foi recuperada e depois os policiais recuperaram o restante. E devolvido à vítima. Parabéns aí à ação da Polícia Civil, à Polícia Militar, em trabalho conjunto, que fazem essas ações. Polícia Militar e também a Polícia Civil, que fazem essas ações aí para resolverem os crimes, principalmente de roubos de carga, aqui na nossa região. Tudo bem? Está frio aí? Está assistindo aqui? Deu uma paradinha, se dizia, ficou assustado, né? E aí, está frio? Está só começando. Mas eu desejo para você tudo de bom. Obrigado por acompanhar aqui o Jornal da TV SBN. E amanhã a gente volta. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, o Nilson Araújo sai aqui já do estúdio e vai para o estúdio da rádio Brasil FM 81,9. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho